Enalteceu o samba gaúcho, mas vinha a Zeca, vinha, porra mano, raça negra, mas a cozinha era nossa, a harmonia era nossa E por que eu tô dizendo toda essa introdução, cara? Porque eu tenho o respeito, cara, o carinho pelo pagode gaúcho, cara, pelo que ele representa E é uma questão que eu e o Junior Belo, a gente sempre pergunta pros grupos, cara, quando é que vai bater no teto e vai ficar alguém lá, cara? Se a gente tem excelentes músicos no Rio Grande do Sul, cara Cara, em 2016 vinha o Jason, tá ligado? Sim Vinha o Jason ali, o Batata tava junto com ele, ele segurou na mão do Jason, que hoje em dia eu fico É da nossa safra Saca? E estourou, Thier, Vitinho e aí por diante Então, cara, a gente sempre fala de Thier, eu queria que tu falasse isso, eu tenho uma responsabilidade muito grande quando eu tô com o microfone aberto Que a gente sempre fala, cara, quando é que foi o último sucesso, quando é que foi isso, quando é que foi aquilo Meu, Grupo do Bola, Grupo do Bola e Tite, meu irmão, junto com o Grupo do Bola Nos representando fora dessa bolha, porque eu sempre digo que a gente tá no sul do Brasil, mano Sabe? Num país, num estado que é falido Pouca gente sabe disso, que nós somos um estado falido E eu não tô falando sobre questão política, é uma realidade, né? A gente passou por uma pandemia, nós passamos agora por uma questão de enchente Foi praticamente uma pandemia de novo Novamente Samba e o pagode a gente sabe que não é, por mais que a gente consiga enaltecer muito, trabalhar muito com o seu pagode Mas não é a bandeira do Rio Grande do Sul e mesmo assim vocês estão aí defendendo, cara E eu queria falar que eu tenho o maior orgulho de dizer que vocês são nossos e que eu sou teu amigo e amigo dos guris do Grupo do Bola, cara Obrigado 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 Tá vindo talado isso dentro de mim, porque a gente fala isso direto aqui na rádio Grupo do Bola, meu, qual é que foi o tipo do meu Grupo do Bola, saca? É, meu, eu só tenho que agradecer esse carinho, né? Porque é bom ouvir isso dos nossos É, a gente realmente tem uma relação muito bacana, eu tava conversando com os meninos até ontem De tipo, às vezes a gente é mais reconhecido fora do estado Mas lógico que a gente nunca vai perder o calor do nosso povo aqui Sempre vai ser um carinho Onde eu passo, a galera quer tirar uma foto, trocar uma ideia Lembrar de algum momento, de algum show que foi E no fatídico DVD do Grupo do Bola, aquele entramando aí que parou aí o estado, pode-se dizer Todo mundo tem uma história daquele dia, isso é uma coisa muito legal E eu fico feliz por esse reconhecimento, assim, realmente é uma conexão, essa ponte que eu tô tentando fazer Até com o nosso pagode e agora com o nosso aniversário, trazendo os meninos aqui Eu tava falando até pro Zizi, que é o responsável do Samba do Presidente, do Morado do Samba Que falando pra ele, meu, tu entende a dimensão da galera que eu tô trazendo aí Internet, não tem os eles, já quebraram os recordes, eu acho De vídeos da internet de pagode Não tem, não tem o que fazer com os guris, cara, tá ruim de pegar Então eles são muito grandes E são amigos, que nem todo ferrugem A gente é uma galera que começou a trabalhar na mesma época, posso dizer Então por isso que tem essa relação Eles se dão com ferrugem, eu também me dou com ferrugem Tenho essa amizade com eles Porque a gente vem na mesma sacola, porém em estados diferentes Eles são de São Paulo, mas são de Campinas Também não são da capital, que nem a gente, é de Gravataí Eles são onipresentes É, mas conquistaram o Brasil Com o trabalho e também com essa pegada diferente De som e eu, cara, eu fico muito feliz em ter amizade desses artistas assim Dessa dimensão assim Estar com eles aqui realmente foi um Foi um peso nas minhas costas Porque eu acho que aconteceu de tudo Aproveitar o ensejo Que você tá falando e falando sempre Corretamente Sobre o sul, eu comento muito com o Junior Aqui é um lugar do Brasil E a gente roda o Brasil De muita qualidade musical Isso realmente a gente tem que sempre enaltecer Que aqui, pelo menos algumas vezes Que a gente já veio aqui Algumas, muitas vezes A gente se impressiona com o grupo que toca antes E a grande maioria não tem VS É uma metaleira É um bagulho ao vivo, uma vera E é muito legal E ter o bola Ter o piração Ter tantos outros fodas aqui De verdade E pra vocês terem uma noção O povo de fora Respeita muito o som daqui de vocês Porque é de verdade Eu comento isso muito Toda vez eu venho aqui Inclusive o Junior é um cara que É um dos caras mais importantes Agora surgiu o Brito, né? Mas ele já vem de muito tempo Desde 2011 É, vem de muito tempo A gente já queria saber Por que de Junior Belo Que se parecia com Belo Que não sei o que Enfim, é um cara que Sem conhecer A grande maioria dos artistas Ajuda, incentiva E o Sul tem muita Muita importância pro samba Através do Junior Através da rádio Através dos grupos aqui E aqui tem muita qualidade A gente agradece muito Vindo de fora Sempre pedindo muita licença E é um lugar que a gente ama Tá Apesar das dificuldades De chegar agora, né? Irmãos Esses caras passaram Pra estar aqui Eu imagino Estão dois dias dormindo na rua Dois dias Cachorro Cachorro Desceram de avião aqui O avião não desceu Iam passar na cadeira Catarina O voo foi pra Campinas Vieram outro dia Cara Mas estamos aqui De perder as malas deles Misericórdia, velho Tudo aconteceu Misericórdia Mas estão certos Então tudo certinho com as mães de santo? Ah, tudo tranquilo É boa Não tem ninguém de vela Alguma coisa Uma picota, uma vela As velas Tá tudo em dia Se tomar um soprano Não quer dizer nada Mas, cara Só uma questãozinha Porque eu sou provocativo Eu sou meio ácido Me diz uma coisa Guris do Grupo Resença Quanto é que vocês já pagaram Pro Júnior Pra tocar aqui na rádio? Nada Nada Que eu saiba nada Que eu saiba nada Cara, eu já paguei Gastei milhões aqui Na verdade eu não posso pagar Porque eu já consumi de conteúdo No canal dele lá Pra aprender Pra pegar uns macetes Nas músicas É a nossa biblioteca musical Não tem o que fazer, cara Você quer procurar alguma coisa É verdade Olha lá Tem tudo Descobri que ele tem até um canal no Brasino Mas isso aí a gente fala Pro Motora Depois das 18 Jogo da galera Tá por todos os canais Mas antes de mais nada, cara Antes de mais nada, cara Antes de mais nada Vamos de samba, cara Vamos de pagode Porque senão vai descambar Essa parada aqui A presença tá louco pra cantar aqui Não, sabe Fica à vontade O que vocês querem cantar? Vambora Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vai o Vamos Santinho do Palocco Vamos no refrãozinho aí Ó A gente tá conversando aqui no off Sobre algumas músicas Vamos cantar uma das primeiras Santinho do Palocco E bota pra quebra A menina mexe A menina Canta pra quebra A menina do sangue A história de milagre A senhora Sobre ela A desenhar 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 Mas antes disso Vem a música Quebra no meu camarote E é muito fácil É lelê Vamos de lelê E lelê Quebra no meu camarote Quebra no meu camarote Eu me nego a cantar Eu quero que amanhã Todo mundo vá conferir ao vivo Todo o sucesso Vamos falar sobre isso E eu queria falar Antes de mais nada Antes de a gente falar Sobre esses 16 anos Eu queria Eu sempre gosto Porque tem uma parada Tu sabe muito bem Aqui no Rio Grande do Sul Sobre um samba Um trecho de um samba Que tu também não vai saber Porque tu é muito jovem Mas tem uma passagem De um samba Que falava Farinha pouca Meu pirão primeiro Não sei se você ouviu falar Sobre esse samba Onde quer dizer isso O que eu gosto de dizer isso Que é primeiro eu Depois eu Depois eu Depois meu imbigo Depois o Juninho Porque ele me ajuda A pagar minhas 79 Pessões alimentistas Vai depois o restante E eu queria enaltecer Cara Muito O trabalho De lá Onde vocês vão estar Amanhã Fazendo esse aniversário Porque é uma casa Que ela me surpreendeu Me surpreendeu Porque tipo Tu entra dentro da porta E ela também Faz toda uma referência Ao pagode gaúcho Nós somos muito bem recebidos lá E é um reduto Cara Que dali é o que faltava É a morada de verdade Do samba Então eu queria mandar Um grande abraço Para aquele pessoal lá Que segura todo esse barulho Porque se comprou O barulho Dos meus guris Comprou o barulho Da Rádio Novo Metrô Cara É lá Lá é uma casa Literalmente de samba O Zizi Nosso amigo Zizi Também é um amigo de infância Que é o responsável da casa A gente está perdido por ele Amigo de infância Amigo de infância Estudou junto Ele tinha um grupo Que era o antigo Samba Naras Que migrou para o Aperto Play Olha aí O Zizi era um bandeirista Então a gente sempre teve Embolado A gente tinha nossas linchas Porque achavam que era um bonde O grupo do bola Na época de escola Mas a gente só sabia tocar bandeiro Mas a gente tem uma amizade Muito grande assim E ali é um reduto de samba mesmo O Zizi gosta de fazer pacote Meu que loucura Se não tem banda Se não tem banda que está indo Para tocar Ele faz o time dele Mas o cara Ele vive 24 horas Fazendo churrasco E fazendo samba lá E não é mentira E lá também Ele cedeu espaço E virou a quadra Da academia Exatamente Então é 360 O samba ali Não Respira o samba Cadê o Zizi E eu queria falar Que aquela casa lá É tipo A caverna do dragão Porque se tu encontrar O mestre dos magos Tu não volta Se o cara é aqui na zona sul Tu não volta para casa Não tem o que fazer Literalmente lá Tudo acaba em samba Tudo acaba em samba Mas eu queria que tu falasse Sobre isso cara Eu sei que São 16 anos Acho que uma entrevista De vocês na rádio Foi comigo Se não me falha a memória Mas 16 anos de história Cara Onde Eu queria que Eu queria fazer uma pergunta Para vocês O que é sucesso Para o grupo do bola? A gente tem um Nosso antigo empresário Sempre falava Que a gente A gente teve Uma medida diferente A gente veio De cima para baixo O que aconteceu Com a gente Por causa da TV Na época A TV ainda era Um negócio Muito estrondoso Ainda é Mas era muito maior A gente veio Num efeito De baixo para cima De cima para baixo Então a gente viu O sucesso De outro ângulo também Então Tem várias camadas De sucesso Eu fui muito feliz Achei que era um sucesso Quando tocou Nossa música na rádio O quebra meu camarote De ter uma música Realmente tocada Em todo o estado Isso é um sucesso E ser conhecido Aonde tu é Andar onde tu é Eu digo isso Pela questão Do por exemplo Pandemia Tu pode passar por tudo Tu tem que ter um lugar Para tu voltar A tua casa Teus pais A nossa casa É o Rio Grande do Sul A gente tem A gente pode fazer Qualquer coisa Qualquer pagode A gente vai fazer Acontecer aqui A gente consegue fazer Outros estados de São Paulo Graças a Deus A gente conquistou Um espaço bem legal Tem muitos amigos A força disso A consequência está aqui Os meninos estão aqui Mas o Rio Grande do Sul É a nossa casa Então eu acho Que o sucesso real É tu ter o teu lugar Entendeu Não é sobre seguidores É tu ser conhecido Tu ir na rua Aqui Os caras te pararem Conheça o teu pagode Vou Canto tua música Porque hoje em dia A internet virou Virou Um sinônimo de sucesso E não é por aí Ser reconhecido Da onde tu é Pode ser Pequeno Na tua rua No teu bairro Tu já vai ser alguém Tu já vai ter a tua festa Tu já vai fazer o teu pagode Aquela galera Vai te levar pra algum lugar Grava Thaís Especificamente Morada do Vale Me levou pro Brasil todo Que loucura A gente passou a ponte Vinha pra Porto Alegre Que era difícil Na época disso De todas as bandas grandes Do estado Tocando Por a cadência O auge Zoeira Todo mundo Então a gente Era conhecido Por levar um ônibus de gente Então a nossa comunidade Ter esse abraço da galera Hoje mesmo A gente foi Fazer uma ação Na escola No CEP Na Morada do Vale Onde só eu não estudei Mas os meninos estudaram Todos Então tipo E a galera Eu até achei Puta Já tô velho A galera nem vai nos conhecer Cheguei lá O alvoroço Coraçãozinho E loucura Até me chamaram de broxa Pela janela Não entendi A criança me falou Broxa Saiu correndo Foi maravilhoso Mas é Tirando a brincadeira Não deu pra pisar No pé dele Antes de Ah Riquinho Abençoado Não Mas enfim Ser conhecido No teu bairro Ser conhecido Em algum lugar Não Esses caras são Do grupo do bola Pode ser na tua rua Mas ser alguém Em algum lugar É muito importante A galera vai comprar O teu barulho Mas as vezes A galera quer ver Uma questão nacional Ou ser em todo o estado Não pensa assim Vai conquistando Ser conhecido Em algum lugar É o sucesso Demais Demais cara Eu queria saber Eu sempre faço Essa reflexão E ontem mesmo Ontem eu tava numa resenha Uma e pouca da manhã Eu tô quase Jack Bauer Tô quase 24 horas Acordado Porque o Junior Bela Ele ataca Bela Benetit Mais que a minha filha E cara Teve um menino Que falou No outro viés Eu tentei trazer ele Pro nosso lado Porque tipo Ele porra Eu não gosto Da rádio no metrô E não sei o que E eu tenho uma responsabilidade Muito grande aqui dentro Porque tipo Graças a Deus Eu não sou músico Eu sou da comunicação Graças a Deus Porque tipo O cara pra querer Vim pro segmento Do samba e do pagode No Rio Grande do Sul Batendo de novo nessa tecla O cara tem que ser doente Vamos dar bem a real O cara tem que ser doente Tem que ter algum parafuso solto E ele falou E esse negócio Por que que eu digo Que eu graças a Deus Sou da comunicação Mas eu tenho a função Da rádio no metrô Porque eu trabalho com sonhos E sonho é uma coisa Muito delicada E o sonho do cara Ontem me quebrou Porque o sonho dele Era tocar numa banda De pagode grande Sim O sonho de todo mundo Que é instrumentista Que é músico Eu acho que é Poder chegar No status De um grupo Que a gente sempre assistiu Entendeu A gente aprende 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 A gente começou A aprender as coisas Eu sou sempre Furioso De ficar olhando as coisas Aprender do fone O retorno Olhando as bandas Mas em contrapartida Vem um grupo do bola Que são os meninos Que se conhecem Desde sempre Desde sempre Os caras se conhecem No olhar Começaram lá E não eram grandes Eram grandes Aquela Grande que sentido É nessa hora Que tem que se fazer Grande Digamos É Entendeu A gente O Saero costumou dizer Lembrar bem A gente era uma banda De garagem Que pensava grande Se organizava grande Nosso cachê Era 70 reais 70 reais Pra tocar até sangrar E a gente não pegava Um real Investia É A gente sempre foi metido A gente sempre investiu No grupo Sempre foi uma coisa Muito séria Que legal O que é uma banda Grande Tá entendendo O sonho Cara Eu acho que é isso O sonho grande A verdade grande Eu acho que é isso Eu queria saber disso Dos meninos Do grupo Presença Porque é uma outra Parada do Júnior Que o Júnior O Júnior me deu um chute Na canela Um dia desse Que eu fiquei refletindo Fiquei perdido Porque ele falou uma parada E eu parei pra refletir Na minha vida Na minha vida pessoal Na questão da pandemia Da pandemia pra cá A gente tá vivendo No 2.0 Do WhatsApp É 1.5 Não é mais 1.5 Que é 2.0 E nós desse lado aqui Se tu tiver com o Júnior Belo Mano Lascou Tá ligado Lascou Mas vocês desse lado O que a gente vê Não generalizando Mas a gente vê Que a galera tá Meu Lagom E a gente sabe o trabalho Que é a moeda Que é pra te fazer Um trabalho audiovisual Pra te fazer uma música Isso aqui no outro Larga uma música Não deu Ah cara Essa aqui não deu hype Vamos lá E vai E vai E vai E eu troquei uma ideia Inclusive com o Indin Com o Indin Tá fazendo uma conexão O Indin Tá morando agora em Porto Alegre O Indin Do 22 Minutos Sobre isso Eu queria saber pra vocês Como é que tá essa questão Dessa questão do 2.0 Se vocês se preocupam com isso De fazer uma música explodir Como é que tá essa questão Então cara A gente Há muito tempo Já desligou um pouco Esse disjuntor De achar um sucesso Ou achar que a gente é obrigado A acompanhar A ou B A gente tem agora Um trabalho Prestes a sair Que é um DVD Em novembro E A escolha Eu vejo no Presence Assim que a escolha De repertório Hoje Pra gente Já Já é um pouco Mais complicada Porque Quando a gente Começa a aparecer Um pouco mais A gente fica Com aquela preocupação De manter aquele padrão Aquele mesmo número E entra nisso Que a gente tá falando aqui Às vezes O artista É muito estourado Na internet Mas a rua Ele não tem Né E a gente Tem muita preocupação Até o Bolinho Mandou um vídeo De um De um Cavaquinista Muito conhecido E ele fala Sobre isso Sobre A temperatura Sobre o clima Sobre Se você está Agradando ao vivo Então essa é a nossa Preocupação Hoje O Presença Nós temos vários Trabalhos autorais Graças a Deus Mas muita gente Chegou no Presença De dois mil e dezenove Pra cá Na pandemia Onde a gente regravou O Junior sabe A gente regravou um pagode E deu muito certo Graças a Deus E daí pra cá A gente está aqui Seguindo o nosso caminho Agora a gente tem A primeira turnê Na Europa Mês que vem Eu ia falar sobre isso Mas não Chegou no ponto Que eu que Não Para tudo É diferente Né meu irmão Não É em Ribeira Não para tudo Tu sabe Mano Tu está na minha terra Tá ligado Não Tu está na terra Não está nem na terra Tu está na terra Do Zé Porque eu sou Eu sou o Cotas Aqui da rádio E sou da Macumba Negrão Eu fiquei sabendo Numa parada Deixa eu buscar aqui Cara Que eu não entendi nada Pior que beijo na cueca Cara Ninguém entendeu nada Meu Presença Tour na Europa Tour na Europa Mas vocês estão sabendo Que pra poder Fechar essa agenda Tem que Meu Toda a banda Pra ser bem sucedida No cenário nacional Tem que ter um pretinho Básico da comunicação Pra levar junto Mano Vai ter que Os guris da rádio Já acham Se não Minha mãe de centro Vai enfuleirar Já está certo Já da peça Isso é corte Vamos levar lá O metrô Isso é corte O Zé da rádio No metrô O Zé Não Isso aqui não precisa Você vai emprestar ele pra gente aqui? Então O Zé está fechado Da tour aí Mano Quero ir pra Europa Vocês foram já Não foi? Quem foi aqui? Foi alguém De uma Mas vocês acompanharam alguém Não foi? Uma viagem? Não A gente tinha O Humberto Rosari Que fazia uma parada Lá no New York Mas o Júnior Não posso levar Porque se o Júnior for Ele não volta mais Esse aí O Júnior é aventureiro Não Esse aí não vai Então Voltando ao assunto Então A gente hoje Já entende o mercado Como grupo do bola Que é um grupo Como a gente está falando Nós somos do interior A gente também Sofreu muito Não é porque nós somos De São Paulo Mas nós somos do interior De São Paulo Então tem muita Diferença da capital Para o interior Até os nossos músicos São de São Paulo Então eles levam Numa sempre com a gente São Caipira E tal Então já é muito difícil Hoje em dia A gente já tem uma facilidade Em gravar Em ter parceiros Como nós temos aqui no Sul Temos em todo o Brasil Como o Simon falou também Do bola Que se tiver chamado Qualquer outro grupo Viria no maior barato Porque é uma conexão Como a gente tem Com os meninos Do envolvência Tem alguns grupos Que a gente tem que ser sincero Como a gente aqui Eu sempre falo Do Junior Ele não é da boca para fora É muito importante A gente ter perto Ter próximo Porque são de verdade E o bola é assim Vocês são assim E a gente Graças a Deus Com o passar do tempo A gente vai enxergando Que o sucesso É agradar Poucos Mas agradar de verdade Eu vejo assim Hoje Nós do Presença É essa parada aí Caramba E é de coração Isso aí Já corrobora Com uma parada Que o Junior Belo Está aqui na minha canela Me pedindo o tempo todo Aqui cara Que é só favela Se sai um trechinho Bora bolo Vamos virar aqui Vamos fazer O bolo O bolo que vai tocar Não, eu não O bolo não lembra Essa aí Vai lá, vai lá Batuca aí, batuca aí Vambora Cadê o tamborinho meu pai Aê Aê Vambora Aí ó Roda o beco Se biela Mas não encontro Ninguém que tenha A beleza dela Sou do Moa Sou padela Mas meu coração Se apaixonou Por uma cinderela E ela da zona sul E o sorrinho Que olha sul E o impasse É o pai dela Só porque eu sou pretinho Eu oro num barraquinho Aqui a chave do meu coração Pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real Pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real Pra ela Vamos cantar Vamos cantar Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Fala pro seu pai Que eu não quero dinheiro Fala pra ele Fala pra ele Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Somente eu e você A gente não tem dinheiro Mas a gente conta história Fala pra ele Que loucura Tá aí Grupo do Bola e Presença Meu Isso aí tem que virar Um semanal Tá ligado Que deve ser muita resenha Nos camarim Da vida Né cara É muita resenha Bastante Uma geladeira bem chata Com o Simon Não tem como não ter resenha Que loucura Gosto uma resenha Mas Simon Novamente aqui Até pra não prejudicar Vocês e tudo mais Aqui Opa Grupo do Bola 15 anos Tá aqui Já tava aqui também Com ele Júnior Belo Dia 19 de setembro Às 22 horas Tá aqui Já tô aqui Deixa eu trazer Pra quem do meu Tudo planejado Tá tudo no esquema Lembrando então Que amanhã tem esse Grande evento Vindo pela frente Namorado do samba Namorado do samba Com o grupo presença Rafa Machado Da Chima Roots Presente por lá Também Novo estima O Jean Paul Vai ter Vai entregar A rosa Para as gurias Vai ter todo Aquele esquema Terno branco O bicho vai pegar E o couro vai comer Tá aí cara E também com diversas atrações Que é só quem for Vai saber O que vai estar acontecendo lá É Everton também Dorinho vai estar lá Vai estar bem mesclado Vai ter gente de tudo Que é tipo Bem molhado Bem molhado O reggae Ao funk Ao samba Todas as tribos E é importante Falar isso Bola pro pessoal Que é pra chegar cedo Cara Que se o pessoal Vai de carro ali Cara Quando vê Sei lá Acho que deixa Deixa a namorada Do vale dessa Exatamente Tá ligado cara As vezes acha que é brincadeira Ai Vou deixar pra outra Cara Graças a Deus Já estamos esgotando agora O quarto lote Que loucura Então realmente Tá todo mundo procurando Todo mundo vai ir Se você não for Só você não vai Exatamente Que loucura Então por favor Se agilizem Venham com bastante Sede O Danone É importante Ser isso Que eu ouvi O Danone De procedência Duvidoso É barato É baratíssimo Vem lá Vamos curtir Vai ser uma festa Maravilhosa Sua participação Incrível Vai ser roda Ou no canto Você no canto Ah Showzaço Um palco diferenciado Vai ter fumaça Vai ter fogo Pra eles Show pirotécnico Fala em pirotécnico Vai ter pirocópter Também Não 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 E aí Tudo amanhã A partir de qual horário A pessoa pode chegar Amanhã A partir das 22 horas A pessoa tem que chegar cedo O funkzinho Aquela blackzinha Pra chegar naquele jeito Eu já vou estar metendo Meu passinho Com a minha roupa Bem fardado Daquele jeito Tomando aquele velho engove Pra entrada E um de saída depois Que demais Véspera de feriado Os guris 15 anos Dia especial E único Porque a gente não vai fazer em outro lugar esse aniversário Ah não Vai ser nem que nem os guris do Novo Estima Fazer uma turnê Aquela coisa toda Aquela coisa arada Olha Vai ter que nos convencer bastante Mas nos tirar o namorado do Vale É difícil Olha aí Então a princípio É única Festa Então vamos Exclusivo Exclusivo Simon O que o grupo do Bola está programando Deixa eu incorporar aqui Junior Belo O que vocês estão programando Tem agora o aniversário de vocês Qual o planejamento pra 2025 Cara O único spoiler que eu posso dar A gente vai lançar um EP Logo logo Com muitas participações maravilhosas Não vou citar algumas Porque tem algumas aqui já Tá É um disco cheio de participação Realmente com participações grandes também Mesclado Não só do Pagode Também do Reggae É um disco totalmente de verão Opa Produção de quem? Produção nossa mesmo Simon de Ferraz Eita Nós por nós Eita É um disco bem bacana Pro verão Aquele climinha de curtir um sonzinho na praia Só música que vai ficar grudada na cabeça da galera E as participações prometem Isso vai ser uma gravação depois Um audiovisual em Cidreira Ali perto do Bar Azul Que vocês estão programando É bom Itinerante Talvez Vamos deixar rolar Não vou explicar tudo E a gente quer gravar um segundo rolezinho Também O único que você pode dizer Também A única coisa que a gente sabe É em São Paulo Também com muitas participações Porque a gente quer fazer Uma parada bem grande Cara Saibam Vocês me atacam Como é que está essa questão De vocês estão parado por ali Porque o Sérgio está por aqui O Grupo do Conta por aqui Medade são os quatro Dois aqui e dois lá Por isso que está faltando um de nós Um foi inteiro O filho Nossa É pai fresco É pai fresco ou já? Ele emendou dois Como ele fica ainda A saudade é grande Caralho Quando ele vai é sinuca Gotinho ungida É Ah Gotinho ungida É filho é filho Fez um filho e no outro ano Fez outro agora Nasceu agora um menino Maravilhoso Arthur Ele é viciado Tem que ser nome de algum Jornal do Grêmio E nasceu no mesmo dia Do aniversário do Renato Gaúcho Mesmo dia do aniversário Do Renato Gaúcho Então Era fanático Matheus não está aqui Mas vai chegar amanhã Se der tudo certo No voo dele também Ele está lá 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 É É isso que eu vou saber Agora E o presença Vem aqui só A gente veio aqui Exclusivamente Para o aniversário Do Grupo do Bola Entendeu a moral Tá e aí Já volta amanhã Ou se vão ficar por aí A gente já volta Sexta Porque a gente tem compromisso lá Aí tocamos em São Paulo Até domingo E aí na terça-feira A gente já vai Para Fortaleza É um show lá E lembrando que eles vão Para a Europa É outro nível Eu ia falar isso Nada O The Books O The Table Ainda bem que tem Um cara que vai Junto Ele vai estar lá Porque Vocês que já estão Acostumados com essa parada Eu não falo Acostumados com o que? Aqui Em outros estados Já é difícil entender Imagina fora Que loucura Eu vi ele tirando aqui Bessamemúchio Mentira Não Vai ter que sair ao vivo Vou ter que até deixar No pelo aqui Sai Bessamemúchio Eu quero ter sacado Eu tenho que Eu tenho que Sai Trouxa Ele está preparando Algo bem molhado Vai vir Vai vir Vai vir O Bolinho vai voltar Mostrar o tango Né Bolinho Bolinho dança tango É Flamengo Eles estão diferentes Cara Demais E o que vocês estão programando Eu sei que obviamente Isso vai consumir uma energia De vocês Essa questão Dessa turnê na Europa Mas vão voltar com Com os bolsos cheios de dinheiro É nada Dinheiro Peidando moeda O ano que vem Esse ano a gente já grava o DVD Na volta da Europa A gente volta no dia 7 Ah esse ano já a gravação No dia 7 a gente volta E no dia 13 é a gravação já Vai ser onde? Vai ser lá em São Paulo? Vai ser no interior de São Paulo Campinas Boa Boa Meninos 17 horas e 11 minutos Eu tenho pavor de terminar a entrevista Mas eu tenho que liberar Não eu odeio terminar a resenha Me chamou pra me mandar embora Despedir Despedir com o Junior Belo Não agora tem a saideira Cara Eu sempre gosto de dizer uma parada O Junior Belo já tá acostumado Eu Cara Quando eu entrei aqui na rádio de metrô Eu escutava muito o Junior E eu sempre gosto de falar isso Quando eu abri a porta da rádio de metrô Eu vi o Junior Belo Eu falei Caralho cara O JR O cara não é do Rio Ele é de Porto Alegre Eu não sabia Era meu vizinho Eu morava Eu sou vizinho do Sou amigo de infância Gustavo Martins Pouca gente sabe também E o Junior Belo Morava um pouquinho mais pra lá O que que eu digo Sobre isso Porque eu sempre escutei o Junior Falando sucesso Sucesso, sucesso, sucesso E eu comecei Sucesso, sucesso, sucesso Cara Só que depois com o tempo Cara A gente que é Que trabalha no meio da comunicação E Usa uma parada chamada Que tu nem encontra mais Em dicionário Só nos livros de Machado de Assis Que é uma parada chamada Tá trabalhando as palavras bem Ultimamente Pra vocês né cara Eu sei tudo pra ti Fala bem Fala bem Não mistura as coisas Eu não quero nada mais Do que essa entrevista É tudo pra ti Tá me cantando aqui já Mas eu queria te dizer isso Cara É uma parada que tá no livro De Machado de Assis Que é chamado Empatia Saca E aí que eu parei Porra mano Sucesso Eu tava falando Pros caras Tavam falando sucesso Como se tivesse limpando a bunda Saca Porque cara Pra mim Na minha concepção Eu que sou de comunidade Meu sucesso pra mim Na minha concepção Não O Zé da Rádio do Metrô Sucesso pra mim Simplesmente eu consegui Sair pra rua Todos os dias De cabeça erguida Saca Hoje em dia A gente tem que matar Dez leão Eu volto com meio leão Pra mim O resto é tudo Pros meus filhos Saca É tipo Os caras me amar Ou me odiar Mas eu tá dentro Do meu trampo Eu trabalho Faço meu CLT Que eu trabalho Há 23 anos Mas eu faço O que eu gosto No outro universo Trabalho no meio Do entretenimento Com o sonho de vocês E a gente tem E a gente tem Uma vida digna Com caráter Sabe Andar de cabeça Erguida Pra mim isso Já é sucesso Fazendo o que gosta E eu não desejo Sucesso pra ninguém Que senta do meu lado Cara, independente Eu zerei a minha vida Pra vocês entenderem Quando teve o Marquinhos Satã sentado aqui Na frente E pra mim Cara, eu considero Vocês todos iguais Dentro de cada Grandiosidade De cada artista Então eu não desejo Sucesso Mas eu desejo Sempre no fundo Do meu coração Pra vocês Cara, olhando Sempre no olho De cada um É que o papai do céu Posso estar sempre Abençoando Porque eu sei Que a vida de vocês Não é fácil O que vai pra cima Do palco é 10% Eu falei isso Semana agora O que vai pra cima Do palco é 10% Da realidade Dos músicos Do Brasil Saca? Daqui a pouco O cara tá com problema Com a família Pensou alimentícia E... Separação Separação E aí o cara Vai subir no palco A nega velha Acabou o gás E aí meia noite E aí te vira Saca? O Guguá que Queimou a resistência Dá teus pulos Meu, o que vai Pra cima do palco É 10% Saca? Então eu não posso Desejar sucesso Só cara Que o papai do céu Posso continuar Abençoando a caminhada De cada um de vocês Que tudo aquilo Simon Que tu tá planejando Assim com o grupo Do bola Jogaram pro universo Com relação a esse DVD Eu sei que é 16 anos Que vocês são uma referência Mas deve Subir em cima do palco Sempre deve bater Aquele Aquelas borboletinhas Claro Mas tudo aquilo Cara Que tu jogou pro universo Que o papai do céu Possa dizer amém E eu que sou filho De algum cara O meu pai Posso estar sempre Protegendo vocês Abrindo os caminhos Que é uma caminhada Árdua E obrigado Por vocês nunca desistirem Por ser essa referência Pra nós Aqui no meio Do samba Do pagode Eu sou fã Pra caralho De vocês Obrigado Ele mandou Tudo Que tinha Tudo das mangas Muito obrigado Pelo espaço cedido Teu cara Está convidado Te espero amanhã Se puder Pode levar Os teus 15 filhos 79 79 filhos Caramba Vem Vem Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho Que vocês sempre nos trataram bem Sempre cederam espaço Sempre tocaram Todas as nossas músicas E discos Nossas loucuras Do funk Ao reggae Então muito obrigado Pelo carinho De poder trazer a galera aqui Aqui é a casa do samba Então a gente não pode Ficar de fora aqui Muito obrigado Cara Eu estava brincando Ele antes Fora do ar Ele antes de tu começar Que eu perguntei Se eu tinha deixado Que era o problema Nosso relacionamento Se foi a toalha molhada Que eu deixei em cima da cama Se foi a cueca Que eu não entendi Cara Isso aqui é um lugar de fala Desde 2016 O grupo presença não sabe Mas Em 2015 A última rádio de pagode De samba e pagode Ela acabou com os trabalhos Em Porto Alegre Uma rádio chamada Cidade Desde então Os caras estão se lascando Pro samba e pro pagode Em Porto Alegre Porque tem a 92 Que é a rádio do sertanejo É o slogan deles E desde 2016 O Junior Abel Teve uma puta de uma sacada De pegar e fazer a rádio Novo metrô E eu sempre digo Cara Que esse espaço aqui Não é dele Ele só paga as contas Mas é um lugar de fala Dos nossos artistas Então cara Zé lancei Os 5 patinhos Foram passear No ritmo do grupo do bola Mano já é Vem aqui Mete o pé Meu agora fiz o mundo bita Já é Mete o pé aqui na rádio Cara Que isso aqui é um lugar de fala De vocês Não demorem pra vir aqui no súdio Isso aqui é de vocês É um espaço de fala Do artista gaúcho Viu Muito obrigado Estaremos aqui mais Mais presentes A partir de agora Muito bem E o grupo presença Você já sabe Eu começo a agilizar agora Já pode ver o passaporte Passaporte Só manda o número Só pode Só manda Não mas é que eu não tenho passaporte Sabe Quem tem problema De impressão limitista Você consegue? Ai acho que não Consegue Tem um rapaz ali Que Consegue? Lá em São Paulo Os caras conseguem tudo É verdade O Saibor vai estar na recorde de novo? Todos os domingos Estou na recorde Que loucura né cara Um dia já foi muito julgado Agora eu jogo Os outros rapazes Que loucura né Todo domingo Infelizmente Esse domingo É a final do time Estamos Mais de dois meses Quem que ganhou Já sabe né Não sabe Não sabe Ah vai ser É a votação Não vamos sair daqui Vou tomar um gelinho com ele Depois ele vai Ele libera Ele libera Até o final do dia ele fala Assistam a partir das oito horas Todo domingo Você sabe já Canta comigo Não é ao vivo Obrigado gente Grupo Presença Obrigado viu Vamos terminar aqui Com uma resenha Mas eu queria fazer uma resenha Eu queria que vocês trouxesse Não nada do álbum Do grupo do Bola Nem do grupo Presença Eu queria Queria pegar a verdade De vocês A essência Do que acontece Só nos bastidores Eu acho que não tem uma música Melhor pra cantar agora Começa Começa Quero chorar no teu sorriso Fazer por você insistir Amigo Muito obrigado Grupo do Bola Grupo do Bola Presença Amanhã Garanta já o seu ingresso Dia 19 de setembro Grupo Presença Rafa Machado Novo estima MC Jampou Vai ter também Everton E muito mais Atrações E muito mais atrações Nesses 16 anos E amanhã Simon Bota o fone de ouvido aí Que eu vou dar um grave Na minha voz aqui Bota aí o fonezinho de ouvido Por favor Não, não, não Só bota o do ladinho Que eu vou botar um grave Aqui Tá vendo o meu grave Simon Amanhã eu vou comer teu bolo Que isso Bem-vindo Vou terminar agora Essa entrevista Por aqui Valeu